Eu que agradeço, tô feliz de estar aqui. Mãe e pai, você sabe que eu tenho um amigo jornalista, o Sérgio Ribas, que acabou de te entrevistar? E ele, se não me engano, pra revista da Livraria da Vila. Ah, o Sérgio. O Sérgio. Que graça esse. E eu encontrei com ele segunda-feira. Obrigada. E ele falou, você precisa entrevistar a Mariana Cúbio. Sério? Que coincidência. Ela é maravilhosa. Coincidência. Coincidência. Foi legal, a gente fez uma matéria legal pra revista da Livraria da Vila. Ele ficou encantado com você e com a sua história. Muito obrigada. É pra encantar mesmo. A história é cheia de amor, é muito linda a história. A maternidade independente como escolha. Você foi criticada, julgada, por conta dessa escolha, Mariana? Regina, eu sou uma pessoa que foca no bom. Eu olho sempre as coisas boas e penso no bom. Eu não fico pensando, porque espinhos e alegria sempre terão, em qualquer concepção familiar, em qualquer história de vida. Em qualquer decisão, né? Então, eu sou uma pessoa que, olha, minha princesa, eu foco no bom. Fofíssima. Fofíssima. Gente, eu sinto uma saudade dela beber, sabe? Eu tô falando com você e eu sinto... O cheirinho. Eu lembro o cheirinho dessa cabecinha de beber, do talquinho, do bumbumzinho, sabe? É muito bom, né? Você pretende ter outro filho ou não? Eu faço conta. Eu queria ter uma segunda, um segundo filho. Que tipo de conta, Mariana? Contar financeira, de educar um filho, né? Não é só pôr no mundo, é dar uma condição, é dar ferramenta pra essa criança virar um bom ser humano, estudar, ter as suas ferramentas pra ser alguém na vida. Então, a gente tem que amparar, a gente faz o nosso papel, né? De educadora, de mãe, de melhor amiga. Mas custa cara essa brincadeira, né? E você é mãe e pai em todos os sentidos. É tudo da sua responsabilidade. Eu brinco que eu sou a legal e a chata, porque eu sou aquela que dá carinho, amor, nutre, afaga. Mas eu sou a pessoa que fala, não, você não vai usar o eletrônico agora, você vai vestir mais um casaco, tá 12 graus, mãe, eu tô com calor. Mas eu sou aquela pessoa que dá o limite, que dá o norte, né? E muitas vezes não é o que eles querem ouvir. Você tem uma filha moça já, você sabe. Mas o que eu explico pra Vitória é que eu ensino com amor, eu procuro fazer o melhor pra ela. E a vida, às vezes, não vai ser tão doce. Sem dúvida. Ela vai ter um chefe que não vai ser tão bacana, um professor na faculdade que vai ser mais ríspido, vai às vezes tomar um fora do primeiro namoradinho. Então, a gente tem que preparar essas crianças, ainda mais nessa geração aí, tão tecnológica, tão cheia de... De estímulos, né, Mariana? É, é isso aí. Ô, Mariana, e em que momento, se é que isso acontece, você sente que se tivesse alguém, alguma outra pessoa junto com você, ia ser mais suave? Eu acho, Regina, nas tomadas de decisão, rápidas. Por exemplo, a Vitória, quando ela tinha um ano e pouquinho, ela sempre fez febres muito altas, que isso é igual a mãe, né? O meu pediatra me explicou. Eu fui uma criança com febre muito alta, nunca convulsionei, mas acima dos 40. Então, teve uma semana que a Vitória, ela ficou com 41, 42, 12 dias. E aí, teve que tomar aquele rocefim, que é um antibiótico na V. Então, você fica fácil, não fácil. Eu acho que essas tomadas de decisão e também com a coisa de... Quantas vezes você não escuta, assim, de um casal, né? Eu tenho amigas que falam, olha, eu sou a brava, um general, mas meu marido, ele é uma manteiga. Então, às vezes, tem um pouco esse, sabe? E tem aquela coisa, tem a coisa assim, por que eu não vou? Porque seu pai falou. Então, assim, de novo, eu não foco no ruim, eu foco no bom. Então, eu não fico me penalizando por não ter alguém para dividir, mas, claro. E, Regina, também a gente sabe que tem pessoas casadas ali, filiação, vamos dizer, entre aspas, ideal, mas que as mulheres, eu tenho diversas amigas que falam que o cara não ajuda, que ele está sempre ou no pôquer ou jogando futebol e quando chega, movimenta a casa, faz barulho, acorda a criança. Atrapalha a rotina. Não, assim, não tem uma fórmula. Eu acho que tem um motivo, que é o amor, né? Claro. Tendo amor e boa vontade, pureza, por que não? E você decidiu ter uma filha independente de ter um relacionamento. Um foi consequência do outro? Ou você sempre imaginou ser uma mãe que fosse ser mãe e pai? Eu, desde pequena, eu queria ser de uma família judaica, né? Então, aquelas festas, família grande, eu sempre sabia que eu queria ser mãe. Assim, é louco isso, porque eu tenho uma amiga que é casada, até hoje ela não tem filhos e ela sempre soube na vida dela que ela não queria. Eu era aquela criança que nas brincadeiras com as amiguinhas era a mãe, nas viagens eu era a que cuidava de todo mundo. Então, pra mim, essa concepção familiar, essa ideia familiar era uma coisa, vou casar na sinagoga com um cara judeu, vou ter um filho. E eu perdi meu pai muito nova e a minha vida deu um revés, eu perdi meu pai com 18 anos pro câncer e a minha vida virou de ponta cabeça. E aí eu comecei a entender que eu não precisava necessariamente ter essa filiação que a gente tem no RG, mãe, pai. Se acontecesse, maravilha. Eu tive relacionamentos longos e maravilhosos na minha vida, tiveram pessoas que quiseram casar e ter filho e eu não tinha aquela certeza, eu não quis, ah, vamos tentar, vamos ver o que dá. Então, você sempre foi na sua, né? É, assim, você sabe que duas pessoas que eu tive um relacionamento, assim, eu quis e essas pessoas não estavam prontas e eu não forcei a barra jamais, nem enganei ninguém. Aí, eu um dia fui ao médico, ao meu obstetra, falei, olha, eu tô pensando muito, eu já entrei bastante na internet, vi os fóruns de pesquisa nos Estados Unidos e ele falou, eu não faço, mas eu te indico quem faça, que é o doutor Paulo Serafini lá da Huntington e aí a coisa foi. Que é a inseminação artificial. Inseminação artificial com doador de fora do Brasil. E você não escolhe nada? Tudo. A mentira, me conta. Você tem 35 opções pra, nesse site americano, que agora tem o domínio brasileiro, que é o fairfax.com, agora tem o .br, que é o que o doutor Paulo me indicou. Mas assim, Regina, parece romântico, mas são inúmeras leis nos Estados Unidos, tem um contrato que esse cara vai lá doar, porque ele vai ser remunerado, quer pagar uma faculdade, quer pagar a hipoteca da casa dos pais, e ele quer sigilo e eu também. Então, quando chega o contrato aqui no consulado americano, primeiro você já tá super blindada pela lei. Daí no site você vai escolhendo, caucasiano, religião judaica, olho azul, o que que ele gosta, você ouve um áudio, você vê uma foto criança. Quanto tempo você demorou pra preencher isso? Você sabe que depois que eu vi todas essas informações, eu cheguei no consultório do doutor Paulo, tem um capítulo do meu livro, eu falei, e agora? Ele falou, e agora tem que entrar na sua alma. Pois é. Aí foram três meses. Porque você recebe todo o histórico de saúde, que não é só um HPV, um HIV, eu tinha um medo do histórico de câncer. Então assim, o embriologista da clínica que eu optei, ele olha todos esses cruzamentos possíveis de cromossome, ele fala, isso é bacana, isso não é. Então eu tenho acesso à segunda e terceira geração de exames do doador. E você sabe quem é a pessoa? Não, não sei nem, não sei onde mora, o nome, não sei nada. O que eu sei... O que você... O que eu sei são as questões de saúde, o que os pais têm ou não de saúde, os avós, no que que ele se formou, características físicas, psicológicas, mas assim, dados, tem um modelo de doação de sêmen nos Estados Unidos, que tanto o doador como a receptora optam por quando a criança faz 18 anos se conhecerem. Eu já não quis esse modelo. Agora, Mário, é o seguinte, como é que você pode ter certeza da veracidade dessas informações? Estados Unidos, né, são leis... Aqui é a jurisprudência. A lei é muito... Tanto que a lei é tão severa lá, que o contrato vem assinado e não é um contratinho tipo isso aqui. É uma bíblia. Eu fui para o consulado americano com o meu advogado, que é uma coisa juramentada ali. E, além de ter essa coisa da lei, a Anvisa tem que autorizar a importação, é muito séria. Quanto tempo esse trâmite todo? Três meses? A primeira consulta que eu fui foi em maio, em setembro eu estava grávida. Ah, não demorou. É que eu engravidei de primeira. Tem gente que às vezes demora. Mas lá nos Estados Unidos também tem a surrogate mother, que é a barriga de aluguel, que é uma profissão, custa em torno de 100 mil dólares, foi o que a Kim Kardashian fez. Você não quis? Não, eu nem pensei nisso. Você quis? Não, eu podia gestar e eu quis gestar, mas nos Estados Unidos, quando você faz a barriga de aluguel, aí você conhece a mãe, que vai gestar. Porque são clínicas também, elas ficam morando em clínicas, mas aí você pode acompanhar nos exames. Eu tenho uma amiga no Brasil que fez também, com uma barriga nos Estados Unidos. Uma dúvida. Você assinou o documento? Eu sou obrigada, assinação a Anvisa nem... E o pai? Assinou também? Quem assinou lá? Não, lá é o doador, quando ele vai para o... Desculpa, não é pai, é doador, perdão. Quando ele vai para o laboratório e ele aceita ceder os exames, tudo que é financeiro, ele já se... Na largada, a primeira coisa, ele leva um advogado e assina. Seríssimo. Não, não tem brincadeira com isso, é muito sério. Aí a Karina Bach, quando fez, também ela me procurou, ela fez com o mesmo banco de SEMEN, ela já estava muito decidida também, mas é uma coisa completamente regulamentada pela lei americana. É muito sério isso. E nos Estados Unidos, ano passado eu dei uma entrevista para o Bial e ele falou que esse número aumentou, olha minha princesa, 2.500% já. Nossa, que linda! É linda demais, né gente? Linda demais. Eu sou uma mãe muito... Eu sou aquela mãe, metaforicamente, sabe o meme do leão, da leoa, bem nos filhotes? Eu sou essa pessoa. E vai ser para sempre, porque não tem jeito. Como isso? Não tem jeito. Como é lindo esse amor, é uma relação tão... não importa o que, né? É incondicional. E essa a gente chama de amor na falta de outro nome, né? Mas é diferente de todo amor que a gente já vivenciou na vida, eu acho que é até diferente do amor que a gente tinha pela mãe, você quer saber, Maria? É que ninguém te fala que vai ser essa coisa tão avassaladora e foi tão avassalador para mim, Regina, que eu fiz a maternidade, a minha missão na vida. Então, eu apresento um programa que chama Amar Maternidade, que já há cinco anos e a gente conta histórias e casos... Lindos. Sim, é muito. Até me arrepia, assim, é louco isso. Eu fiz da maternidade a minha missão. Agora, escrevi a quantidade de mensagens das mulheres que eu recebi um tal, mas dando conta. Tenho 35 anos, tenho 40 anos, fui casada há 10 anos, congelei ovos, meu parceiro não queria, eu não podia ter... O que eu faço? Eu quero fazer o que você fez. Aí eu respondo. Agora é um manual aqui do século XXI. Onde que eu acho o livro, exatamente? Algumas livrarias e online. No meu Instagram tem o link, mas a maioria é online. Amazon já tem o audiobook, tem Kindle, livraria da travessa, tem vários. As livrarias físicas no Brasil não passam por um momento tão bom, mas online é garantido. Sem dúvida. Bom, eu estou conversando com a Mariana Kupfer, que acabou de lançar o livro Eu, Mãe e Pai, A Maternidade Independente como Escolha. O conteúdo que você produz é maravilhoso. Muito obrigada, Regina. Não é à toa que o Sérgio ficou encantado com você e eu também. Obrigada, Regina. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada, foi um prazer enorme. Saúde pra você e pra mim também. Pra você e pra sua filha, foi um prazer enorme estar aqui e te desejo mais e mais sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, gente. Até breve, viu? Até breve. Obrigada, gente. Obrigada, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí